E a Polícia Federal realizou desde amanhã desta sexta-feira, realiza a Operação Lesa Pátria, que cumpre mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra envolvidos nos ataques em Brasília. Pra lá que a gente vai ao vivo com a Berenice Leite. Oi Berenice, qual o balanço dessa operação até agora? Conta pra gente, por gentileza. Oi Kalina, boa noite a você e a todos que nos acompanham. O balanço da Polícia Federal nesses oito mandados de prisão que foram deflagrados hoje, não só aqui em Brasília, como também em cinco estados, entre eles São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e também Mato Grosso do Sul. O balanço então traz cinco prisões, entre elas de um ex-candidato do PL, uma tradutora de Libras, também um caminhoneiro e aliás, e o quarto e último que nós temos uma breve identificação é de que ele foi ex-funcionário, terceirizado, até porque a Polícia Federal não disponibiliza os nomes dos investigados. Nós temos informação também de que uma pessoa que teve o mandado de prisão preventiva decretado conseguiu fugir pulando a janela do segundo andar. Bom, além disso, foram dezesseis mandados de busca e apreensão, como eu disse, em cinco estados, além do Distrito Federal, nessa Operação Lesa Pátria, que tem o objetivo de identificar participantes, financiadores e também fomentadores da manifestação no dia oito de janeiro, aqui na Esplanada dos Ministérios, que terminou na depredação de locais como esse, onde eu estou aqui no Senado, e demais sedes dos três poderes. Vale destacar, Kalina, que além dessa Operação Lesa Pátria, também ocorreram no dia de hoje outras três operações de inquéritos diferentes. No Pará, por exemplo, a Operação Patrulha teve o objetivo, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, no sentido de identificar financiadores das caravanas que vieram para a Capital Federal no final de semana, onde teve o quebra-quebra. Além disso, também teve uma outra Operação Unlock 2, em Mato Grosso do Sul, com o objetivo de identificar pessoas que participaram direta ou indiretamente de manifestações e bloqueios de rodovias, ainda no ano passado, em novembro de 2022, logo após o resultado das eleições terem sido divulgados. E por fim, como já é sabido, essa Operação de hoje aqui no Distrito Federal, com o objetivo de identificar, né, na busca e apreensão na casa do governador Ibanez Rocha, afastado por sinal, governador aqui do Distrito Federal, sofreu busca e apreensão, e também o secretário de Segurança Pública Interino, ele que estava no lugar de Anderson Torres, no dia fatídico, onde ocorreu aí, ocorreram as invasões. Esta operação, ela é do inquérito que investiga possível omissão no planejamento da segurança pública aqui no dia dessa manifestação. E uma última informação, que saiu agora há pouco, o Supremo Tribunal Federal, com relação às audiências de custódia. 1.410 pessoas passaram por essa audiência de custódia, que terminou na terça-feira. E hoje, o Supremo Tribunal Federal terminou de analisar a condição dessas pessoas. E o resultado desse encerramento, no caso dessa análise, que vai manter 942 pessoas presas. Além disso, vale ressaltar também, que 464 pessoas foram liberadas sob medidas cautelares, uso de tornozeleiras eletrônicas, instaladas pela Polícia Federal. Ainda ontem, nós mostramos que essas pessoas já estavam colocando as tornozeleiras. Entre outras medidas, não vão poder usar mais as redes sociais, pelo menos até o encerramento desse inquérito. E também tiveram o passaporte cancelado e precisam comparecer todas as segundas-feiras nos juizados de suas comarcas. Kalina. Obrigada, Berenice, pelas informações. Marcelo Suano, essa última informação sobre Alexandre de Moraes, 1.410 pessoas passaram por audiência de custódia e o Supremo decidiu manter 942 presos. Quase mil pessoas presas. É um número que impressiona. Totalmente. Veja, primeiro tratando da situação que ocorreu. Poucas vezes se viu um ato tão criminoso, mas carregado também de tanta estultice. Eu vou tentar ser elegante para não ser chulo ou muito bruto. Por essa razão, deram todos os motivos para que haja total rigor. E tem que ser rigoroso mesmo. O que deve ser questionado é, primeiro, o volume e a maneira como foi feita a audiência de custódia. Ah, são equipes enormes. Mas queira ou não queira, pelo que foi divulgado, sua excelência, o ministro Alexandre de Moraes fez questão ou chegou a ele para que ele assinasse e ele determinasse aqueles que seriam seriam mantidos numa prisão preventiva e os demais que receberiam medidas cautelares. Em síntese, a maneira como está sendo feito choca, não apenas a nós, mas já está chocando o mundo. Porque as pessoas começam a se questionar se um ato como aquele que foi produzido num momento de férias, num final de semana, sem pessoas naquelas dependências, pode ser considerado da maneira como está sendo feita e se deseja, na realidade, a pacificação do país. O processo de pacificação teria que passar, sim, por investigação e punição rigorosa. Mas, no primeiro momento, deveria ser dada uma anistia para que todos saíssem e começassem a fazer uma investigação respeitando aquilo que é necessário para a preservação do Estado Democrático de Direito. Que é isso que todos estão questionando. Será se não está sendo colocado de lado esta condição do século XXI? Então, vamos lá.